Muito feliz em estar completando mais um ano de vida e estar trabalhando aqui no Atlético, feliz com tudo que vem acontecendo desde o ano passado, desde o nosso retorno espetacular, o nosso sucesso. A gente tem o artilheiro da competição, o melhor ataque do retorno, o segundo time com mais posse, enfim, a gente ganha e convence. Foi muito difícil, o jogo marcante desse acesso, acho que foi o Novo Horizontino, um jogo onde a gente foi muito bem, duas, três bolas na trave e no final ainda um pênalti para o nosso adversário, o nosso Ronaldo consegue fazer uma excelente defesa. E ali a gente consegue ainda mais forças para a gente conseguir o acesso. ... dos jogadores e da torcida do Atlético-NN. Afinal de contas está aí emocionado porque ele sabe o quanto foi duro trazer essa equipe para chegar na última rodada nessa posição. E esse ano, tão feliz quanto, a gente completa 11 jogos agora de sequência, de vitórias, um feito inédito no clube, fico feliz pelos atletas, eles merecem. Os meninos me abraçaram desde quando eu cheguei e agora a gente fica marcado para a história do clube também. Então, só alegria, a gente passou em todas as fases da Copa do Brasil, vamos disputar agora uma semifinal muito difícil, mas estamos no caminho certo aí para buscar o tricampeonato para a gente coroar, ainda mais esse trabalho que vem sendo feito aqui. Sua chegada do acesso, né? Ali com a sua esposa. Ah, verdade, verdade. A minha filha veio me decepcionar, fizeram uma surpresa na casa toda vermelha e preta, balões, enfim. Foi uma surpresa bem bacana, não esperava. Onde a gente comemorou juntos aí o nosso acesso do ano passado. Valeu, professor. Parabéns. Deus abençoe sempre. Obrigado. Amém. Amém.